Oi pessoal, eu sou Calamoreira, criador do Raptor e T-Rex, e agora estamos de volta com os bastidores do desenhinho. Tinha o Brachiosauro, Carnotauro, Baryonyx, o T-Rex, o Raptor, e agora tem a parte 2, isso me resumou. 1. Rex Bem, todo mundo já sabe e já viu que a Rex é outro Tiranossauro. O problema é que os Tiranossauros são territoriais, se errou em 2, em T-Rex, imagina 3. Bom, e a Rex já trabalhou numa lanchonete, e ela foi criada em 2019. 2. Sinoceratops O Sinoceratops é um Sinoceratops, hum, é, nomezinho difícil, hein. Bem, ele tem 2 irmãos mais velhos, e acontece que ele é o irmão mais novo, só que ele foi criado em 2019, e os seus irmãos mais velhos em 2021. E eu vou falar dos irmãos dele na parte 3. O Sinoceratops é um dinossauro bem e pouco conhecido. 3. Gangue do Raptor A Gangue do Raptor tem 3 dinossauros diferentes, com o líder, o próprio Raptor, é isso mesmo. O protagonista do desenho, o Raptor, é líder da Gangue, ou Gangue das Aves Normais, Grandes, Unidas e Espertas. Tem o Austro, Austrohator Cabasai, Gina, Deinonychus Antirropus, e tem o Troll, Trodon Formosus. E os 3 foram criados em 2021. 4. Triceratops Eu criei a Triceratops porque também Triceratops Roridos é o meu terceiro dinossauro favorito. Bem, eu acho que eu criei ela lá pra 2018. 5. Stigimoloch Bem, o Stigimoloch Spinnifer não é um dinossauro muito conhecido, mas eu criei o Stigimoloch em 2018. Bom pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem o vídeo pra me ajudar muito. E vai sim ter uma parte 3. Eu vou fazer parte 3, eu juro. E esses são os dinossauros que eu vou mostrar na parte 3. Eu criei esse desenho também porque gosto de dinossauro. Isso mesmo, eu gosto muito de dinossauro. Bom pessoal, o vídeo termina por aqui. Deixe seu like, se inscreva no meu canal, compartilhe o vídeo pra ajudar muito no canal. E se inscreva no canal.